Mas o que aconteceu? Tá aí agora na telinha. Pix e Buzz de PEN Game vs CLG. PEN lá do esquerdo, time azul, CLG lá do direito, equipe vermelha. O primeiro bando da PEN, Veigar. E o primeiro bando da CLG, Mother Kizer. Eu não queria ver o BRTT de Kalista. Eu prefiro o BRTT jogando com Hyper Carry, eu prefiro o BRTT jogando de Jinx, eu prefiro o BRTT de Tristana. As partidas que ele fez de Kalista, a PEN foi muito neutralizada. E ele foi muito neutralizada também. Nós sabemos que ele e o Kami são os pontos fortes, são os pontos que conseguem fazer esse time rodar, conseguem, lógico, o Mara também fazendo partidas, boas partidas, mas... Em questão de carry, de dano, são os dois jogadores que precisam disso e os bans vão acontecer. Bom, o segundo e terceiro bando da PEN, Brown e Lulu. Bem interessante dessa vez, a PEN tira, sim, essa Lulu. Essa possibilidade de ter nas mãos do Paul Beto a principal campeã do jogador, né? Que conseguiu desbalancear no jogo contra a PEN. E agora essa LG, que já tinha banido Mother Kizer na sequência, mal fight. Aguarda aí, vai ter esse último bando. Será que o GP vai ficar aberto? Se for GP aberto, acredito que seja um insta-lock aí pro Milon. Nossa, o GP é aberto. É, e... Não precisa pensar duas vezes. Não, justamente a CLG acabou banindo uma peça importante da comp do Montanha, então a PEN já não pode mais passar pra esse tipo de camposição. Mostra que estudou, né? Estudou e digo até mais. Mostra a respeito e até a intimidação pela comp do Montanha. O Milon ia ultar, e aí o Sertullio ultou. Então ia ficar complicado jogar contra esse mal fight, mas enfim, acabou começando com o game plan com o time da PEN. Vem com uma composição já de início bastante forte, o GP é um dos campeões 100% no campeonato mundial. Junto do Mordekaiser, que também dá 100%. Olha que bacana, os brasileiros estão aí torcendo, e olha aí, a CLG. É, é que aquela história, como o jogo já não vale mais algo para a CLG nem para a PEN, mas eu acho que ainda vale muito mais para a PEN, pela questão que eu já falei no International Red Card, mostrar pro mundo que venceu o campeão norte-americano, a CLG traz o Bardo. Mas é bom lembrar... É o Bardo da Froome. É o Bardo da Froome, exato. E quando a gente narrava ele na LCS, meu Deus, como jogava? É muito bom. Deu pra ver também no bootcamp, nas streams, em treinamentos, todo mundo sempre elogiando o Bardo. Tinha alguns jogadores até que acharam que o Bardo poderia aparecer mais durante esse Mundial. Só apareceu uma vez, tem uma derrotinha. Aparece agora, finalmente, o Thresh do Dilde. Aleluia. Também gostaria de ver o Thresh do Dilde, com o Enise e o professor Túlio. Veio, gosto bastante da maneira como a PEN está montando o seu draft nesse exato momento. Interessante que o Kami mudou, ele pegou o Thresh e aí mudou pra teleporte. Deve vir um campeão na rota do meio, muito provavelmente o Twisted Fate. É isso aí. É uma partida que parece que vai ser bastante descontraída, com jogadores utilizando o que gostam, que estão acostumados, já que realmente ainda pontua mais o que a gente vem falando. Um jogo importante pra moral da PEN, importante pra moral da CLG, mas as duas equipes estão desclassificadas. Os classificados já são Flash Overs e também a Cool Tigers. E agora a CLG mostra o Draven. Não sei se está provocando aí o BRTT com esse Draven, mas está mostrando o Garen também. Pô, Beto, vamos ver se o Draven aparece agora pro BRTT. O BRTT jogou muito de Draven, digo, muitas partidas de Draven durante esse treinamento que eles fizeram lá na Europa. Não é um pique descartável pra área o time da PEN. Ainda mais em cima de uma VEN. Contra a VEN ainda? Ele chamou. Ele chamou. Não é um... Isso aí ele está chamando. Ele está chamando. O Doublelift está... São os melhores campeões dos dois melhores jogadores. É a VEN do Doublelift, que ele ficou famoso contra o famoso Draven do BRTT. Olha a cara dele. Não pensa, Beto. Manda a bala. Manda a bala nesse Draven aí. Que tem que tentar o matchup. É interessante pro Draven. Sim. Bota o machado pra rodar. Vamos. Não está aparecendo ali, mas o BRTT, pra quem não sabe, tem até tatuagem no antebraço aqui do Draven. Então, resumindo, os machados do Draven, né? Então, tem um carinho muito especial pelo campeão. Vamos ver. O Júdia fica mostrando aí o sim, a gente não é brincadeira. O Júdia deve pegar o Twisted Fate pro Kame. E o BRTT, lógico, vai escolher o seu atirador. Pois é. Vamos ver como é que eles fazem a composição agora. Acho que bastante expectativa. Mostrou o que a gente fez contra o Draven. E é isso aí. Estou bom o que eu tinha previsto aqui. O Draven que o Doublelift estava chamando, ele mostrou a Vane, mostrou o Draven e voltou pra garantir a Vane. Então, vamos ver também o Doublelift de Vane. Esse jogo vai ser com certeza um show à parte. Eu acho que daquelas coisas que o público brasileiro sempre gosta de falar, BRTT contra a Doublelift, aquele show que a gente também queria ver, Kame contra Faker que não vai rolar dessa vez. Mas, por enquanto, a gente vai poder ver BRTT com o Draven contra o Doublelift de Vane. E lembrando, é Draven. É Draven, né? Então, vamos ver aí. Eu acredito que eu estou vendo isso, sabe? Se falasse no início do ano, estaríamos no Mundial de Liga of Legends. Com as duas equipes desclassificadas. Não, nem seu ponto. O Chino é chorando. Não, pensa assim, alguém chega em janeiro de 2015 e fala, você vai ver BRTT de Draven contra a Doublelift de Vane. Isso é fato. Você está me zoando, né? Isso não existe. Está me zoando, brincadeira. Mas, assim, na composição da Pain, encaixou muito bem. E o Draven é muito forte contra a Vane, na fase de rotas principalmente. Você conseguiu uma vantagem cedo no jogo, esse Draven destrói a Vane. Olha o in-rate da Morgana. Viu? Passou despercebido isso aqui. É, mas lembra, né? Essa Morgana é mid, né? Essa porcentagem é de suporte. Tudo bem. Não, não, sem só... É uma Morgana na composição. Vamos ver, então, agora como é que vai funcionar. Eu gostei muito do draft que a Pain fez, com a mobilidade, com o ultimate do TF. Desculpa, o ultimate do TF e o ultimate do Gameplank. O Gameplank precisa sair da rota. Com esse Draven podendo ganhar a fase de rotas, é lógico que tem uma provocação aí do Doublelift, como o GSTV falou. Ele chamou o Draven e funcionou. É, eu acredito que a exaustão é uma escolha de feitiços para poder jogar contra esse Draven, porque o dano que ele dá, a capacidade de dano do Draven é muito maior do que o da Vane, como você já até apontou. É um match-up favorável ao Draven. Inclusive, vale ressaltar que no cenário norte-americano foi um counter-peak usado muito pelo time da Cloud9 nas primeiras regionais. O Sneak jogou diversas partidas de Draven, justamente contra as Vane, num momento que a Vane estava muito forte, estava sendo muito escolhida. Agora no Mundial está um pouquinho menor, mas a gente... Acho que ele mostrou para o mundo a força do Draven contra a Vane, de como ele é capaz de causar um dano de uma forma diferente que ganha da Vane. Porque, como eu falei, um dano mais rápido, ele consegue, com o sai da frente, causar um pequeno controle de grupo na Vane, dificulta a troca contra ele, então é muito forte, é uma escolha muito boa. E, além disso, eles têm o Twisted Fate Fate, que é uma grande escolha contra a Vane, porque uma das principais forças da Vane na luta é ficar invisível, tentar sumir por alguns segundos, e reaparecer sem ter o foco durante esses segundos, sem ninguém conseguir saber onde ela está, focar habilidades nela, e com o Twisted Fate, ela não fica invisível, se ele utilizar o destino durante a luta. Dificulta a mobilidade da Vane, dificulta ela sair dessas habilidades, e vamos ver agora, PEN e CLG é um show à parte, para quem está acompanhando. Perfeito, muito obrigado, do GSTV para a sua análise, e começa então, PEN contra CLG, Draven contra Vane, e fica agora, a expectativa deste duelo, entre o BRTT e o Doublelift. É isso aí, Toboco, vamos ver aí, os jogadores, os principais AD carries aí, nomes importantíssimos, principalmente o Doublelift, é um nome muito, mas muito forte no cenário, no esporte, no LoL, também mundialmente, o BRTT, ficou muito conhecido, no começo da sua carreira, por conta de, sair com estatísticas, de melhor Draven do mundo, naquela semana, e tudo mais, entre os jogadores de Draven, então tem sim, muita história, no confronto, dos machados aí na tela, para vocês. É uma história bacana, né? Bom, ele inclusive, aí no detalhe, lembrando que esse Draven, já é aquele Draven modificado, que a passiva, tem aquela questão, de você conseguir, deixar os machados, matando seis minions, acumular um pouco mais. Isso, já foi bastante, faz um tempo já, e, transformou o Draven, Toboco, assim, antigamente, ele tinha aquele dano, por tempo, era muito forte, dos machados, agora transformou o Draven naquele efeito, você conseguiu pegar eliminações, conseguiu jogar bem, ele te recompensa muito, por isso você fica forte mais rápido, não conseguiu pegar eliminações, não conseguiu ir bem no jogo, você vai ficar atrás. Realmente é uma compensação, tem esse ponto, e eu até lembro na época, que o Draven ainda tinha essa passiva, que era, entre aspas, um mini incendiário, é um dano por tempo, que ele causava ali. Sim, e eu lembro do Ocelote, quando ainda jogava, nem tinha essa aposentada ainda, ele falando que Draven, naquela época, com essa passiva, era o melhor campeão do League of Legends, quem diria. E olha agora a invasão da CLG, está sendo vista, todo o time da CLG, na verdade são três jogadores, enfim, a Venni está ali na roda superior, o W está na roda superior, olha, pode ter um dive contra a Pain, será? Vamos ver, o time pode acontecer, só que eles não sabem que o Dilt está por ali, o Gromp foi roubado, o Dilt deixou uma sentinela, viu isso acontecendo, acaba recuando, passa essa informação para o caçador, para o Sertúlio, e vamos ver como o time da Pain, vai reagir a essa invasão, a esse roubo do Gromp, e roubo do Azul, que está acontecendo pelo X-Meet no momento. Exato, no final das contas é apenas o roubo, não teve nenhuma tentativa, esse jogo está tão atípico, porque eu não duvidaria, de um dive até level 1, contra esses jogadores, contra o time da Pain. Bom, agora sim, o BTT começa a estacar a passiva do Draven, enquanto isso, na rota inferior, o Mair já utilizou o teleport, vai ter o dive agora, então não estava errado, enquanto isso, tenta agora recuar, tanto o BTT quanto o Dilt, vão ganhar tempo, não tem incendiário, só tem incendiário por parte da Fromu, vai enrolando o máximo que pode, tem agora no teleport, parte do Kami, continua enrolando, o Dilt sofre, o da verdade garantiu, Force Blood, fica nas mãos do Dilt. É, mas a eliminação do time da CLG, ficou para a Vayne, a Pain tentou sair na hora certa, teve incendiário do Dilt, teve o curar ali do BRTT utilizado, com o teleport do Kami, e do Mylon, que foi tirado para a rota inferior, agora vem o teleport do Zayn Spartan também, um por um, vantagem no ouro, ficou para a Pain, por conta principalmente do farm, Mylon 19, 20 agora contra 2, da Remy. A gente vê que realmente, as estratégias que estão sendo adotadas, nessas partidas, não são as convencionais. É, não é que não são as convencionais, mas os times arriscam muito mais, é bem possível que, a CLG não arriscasse esse dive, caso estivesse procurando uma vaga aí, né, para a primeira e segunda. Com certeza eles não arriscariam. Bom, agora o Kami no detalhe, ele que ganhou o teleport, mas daqui a pouquinho vai ter o destino, seu ultimate, enquanto isso, o BRTT e Jude permanecem, formando aqui na rota inferior, e apesar do Force Blood para o Doublelift, está 23 a 10 a diferença. Claro, o Doublelift agora tem esses 2, 4, 6, 7 minions para farmar, então pode chegar aí até a... 20. É, entre 20, entre 18 e 20, não deu para pegar no momento que ele tinha, que ele começou a farmar. Tá, bom, tô boco, tem ali o Paul Belter chegando com o teleport na rota do meio, na sua Morgana, vai conseguir farmar, conseguiu controlar muito bem, o solo atormentado ali, para farmar, até teve um minion que ele não conseguiu segurar, ele voltou com dois anéis de Doran, a pressão continua acontecendo para a BRTT e o Dilde lá na rota do topo, o Doublelift e a Fromo ficam recuados, porém, vou jogar de bardo, recuado, é até um ponto forte, porque ele pode colocar o túnel, pode chegar, e quem vem para o ganco é o Paul Belter, foi visto. Exato, enquanto isso o Dilde tenta correr, o BRTT vai poder utilizar a lanterna, aliás, o Dilde não pôr lanterna não, acho que ele não está com a lanterna, level 2 ainda. É, mas eles não sabem disso, eu acho, né, a SerieG não deve saber disso, porque não viram o Dilde sendo agressivo com as duas habilidades, o Paul Belter preferiu recuar, o Kami já tinha voltado também, então, ia perder a experiência, poderia perder uma boa onda de Minos chegando na torre, e é por isso que o Paul Belter já está na rota do meio, tô boco. Bom, enquanto isso, lá na rota inferior, ó, finalmente foi, foi só falar, apareceu, Milon aí, 32x22 contra o Farman do Zayn Spartan, algo a se falar desse matchup, Tichinho, porque não é muito comum, né? Não, não é muito comum, o Gangplank tem o fator ali à distância, né, para chegar, tem o fator da laranja também, que ele consegue sair do ator do ar, e agora, tem o fator do gank, tá chegando o Sartulio. Vamos ver, o Zayn Spartan não conta com flash, o Sartulio pode utilizar o seu casulo, acabou desviando ali o Zayn Spartan, continua sendo causado dano, mas o Zayn Spartan consegue se reposicionar, e vai sobreviver. É, o Zayn Spartan é uma Riven, ele tem o ponto forte da mobilidade, enquanto o Gangplank tem o ponto forte ali desse dano em área, dessa surpresa, e de ser, com suas habilidades, atacar um pouco mais de longe, né, do que o Zayn Spartan. Vamos ver quem consegue chegar melhor nessas trocas, enquanto o Afromu e a Smith, novamente invadindo a selva do time da CLG. E olha, vamos agora para os lobos, já utiliza o golpear, vai ter esse espírito aí, então, importante se ele quer roubar aqui o buff do azul, o Maximilio pega finalmente o level 4, lá na roda superior o Jude agora pega o level 4, então evidentemente tem a lanterna, até aparece agora, dois níveis ali, e olha só agora, foi para cima ali o BRTT, o Draven, é curioso, apesar de ser um atirador, ele é um campeão que precisa ter mana, para conseguir, nossa, olha agora o Zayn Spartan, com azul na cara dele, não tem o seu flash, Zayn Spartan não pode ir para cima, porque tem ali o baguio do Milo, enquanto isso ele se reposiciona, ótimo, nossa, continua a perseguição do Sertulio, tem ali até um pouquinho do veneno, mas enquanto isso, vai conseguir recuar sem o Zayn Spartan, vai sobreviver. Ele não gasta mana, mas o grande ponto, na forma de aranha ali, o grande ponto é, onde está o X-Smith? Eles sabem que o X-Smith está ali, eles sabem que, por exemplo, a Formu está junto com o X-Smith, por que o Jude ainda não foi para cima dessa Vayne? A Vayne não tem flash, eles também sabem disso, e os dois jogadores estavam até um pouco distantes, tudo bem que o Bardo poderia colocar um túnel e chegar rapidamente na rota, e é por isso que o time da PEN acaba até jogando um pouco mais para trás. Vai darrecar o BRTT e o Gilde, o BRTT vai comprar a sua espada GPC, ele tem 45 de farm, tem uma assistência, tenta um pouco de roaming o Pobelt, tenta um pouco de roaming o time da PEN, que vai vencendo a questão do ouro nesse começo de jogo. Então, voltando a falar da questão do Draven, o que acontece? Quando ele consegue utilizar o Machado, a evolução do Machado, ele consegue resetar o tempo da adrenalina, então é importante para o Draven sempre ter bastante mana, para quê? Para ele ficar resetando, a adrenalina atrás da adrenalina, e conseguir sempre estar perto do adversário, principalmente para a Venn, que tem muita mobilidade. Então, ali na hora daquela troca, acredito que não tinha muito como continuar, porque o BRTT estava com pouca mana. Também. E outra, na troca franca, um contra um, a Venn vai entrar no range do Draven, a Venn vai estar perto do ataque básico, porque a Venn também não tem um ataque básico tão distante, tão alto assim, com range muito alto. Então, acaba que o BRTT, quando tiver a troca 1x1, aí sim, vai precisar só ter os Machados rodando, e ir pegando os Machados, para causar o dano inicial. Acontece uma inversão, pelo time da PEN, a CLG não, não, fica com a mesma inversão, não deixa a Venn ir o afirmular para a rota inferior, eles continuam no topo, e vão ficar no 2x1 contra o Maio. Com isso, a PEN pode ter um pouco mais de pressão, nesse primeiro dragão do jogo. E olha aí, o que o Kami descobre, uma sentinela detectora da CLG, vai destruí-la agora, é importante negar a visão para o adversário, torcida, comemora sempre uma sentinela, foi colocada a detectora do Kami, naquela parte de cima. Até pode saber, a CLG, que aquela sentinela foi colocada, porque tinha uma da CLG aqui atrás, então dá para ver ali um pouco da animação. Enquanto isso, o Kami sempre mantendo a mana sob controle, e o device, e agora essa sentinela de amuleto da CLG. Jogo depois do Force Blood, aliás, depois do dive da CLG, está bem tranquilo. Sim, está bem tranquilo, a CLG ainda buscou, depois um pouco mais de agressão, e não conseguiu. Agora a CLG vai buscando, a destruição da Torre Tirum no topo, seria a primeira torre do jogo, porém a Pain, tenta devolver da mesma maneira, destruindo a torre da rota inferior, e depois dessa torre, a Pain pode partir para o dragão. Tem quatro jogadores, lá na parte três, na verdade, com o Kami, pode ter quatro jogadores, e tem até o teleporte do Marlon, para chegar e ajudar. Vamos lá, está aí o Serturo com o Double Buff, como você já mesmo apontou, tinha, pode aparecer o Kami a qualquer momento, nossa, só que o Marlon tem que tomar cuidado, ele tem flash para utilizar pela parede, perseguição do X-Meet, nossa, ótimo flash do Marlon, porque é um flash que, você passa uma região da parede muito grande, então para continuar a perseguição é difícil. Passou o paredão ali, o Marlon, o Toboku falou certinho, e o dragão sendo feito, fica ali na mão do BRTT, primeiro dragão do jogo para o time da Pain. Olha, o BRTT já deve estar com bastante carga da passiva, hein, Dixinha? É, ele precisa de uma eliminação, o Davin precisa pegar eliminações, teleporte, olha só agora, vem se aproximando, ultimate também, agora do Gant Flank, atortoar, bateu o abate em cima do Zay Spartan, fica para o Dill, o BRTT tentou o abate, não sai na frente. É, porque ele não ia ter tempo de chegar ali, ia acabar morrendo rapidamente, e o sai da frente acabou não pegando, o esfolar do Dill por ali, e pegou a segunda eliminação da Pain, ficou para o suporte do time, 2x1 Pain Game, 2x1 Brasil. É isso aí, vai para cima deles, vai para cima da CLG, Kame agora volta para a rota, com o seu teleporte, nossa, top, o Milo não tem flash, é, vamos dar uma olhada, o Double teleporte em cima dele. vai sendo cercado agora também pelo Lee Sin, difícil a situação, nem vai dar tempo de chegar ao Kame, vai ficar com o abate, muito provavelmente usar em Sparta, vão deixar passar o Riven, tentar crescer o máximo possível, diminuir a disparidade, e está ali, o Milo é abatido, quem foi cercado aí por 3 jogadores, né, vamos lá, a Riven mais 2. É, tomou com mais assim, a Riven e a Morgana usaram um teleporte para eliminar o Milo, e conseguiu o que com essa eliminação do Milo? Nenhum objetivo, a Pain tem que abusar disso, o Milo tem teleporte quando voltar agora, eles sabem que a Riven não tem flash, eles sabem que a Riven não tem teleporte, a Pain pode tentar construir uma vantagem em cima desse poder global que eles têm na composição, o Teve vai ter ultimate e o Milo vai ter teleporte, enquanto ninguém na CLG tem para acompanhar, então é vantagem numérica, é para você criar vantagem no mapa. E funciona muito bem esse, a gente está vendo que está funcionando muito bem esse meta com o teleporte na rota do meio, principalmente se você é um Twisted Fate, que dê duas formas, aí a gente pensa em comentários, inclusive a vitória da Pain contra a Flash Wolves, era o Kami de Twisted Fate, e hoje, contra a Flash Wolves novamente, eles baniram esse Twisted Fate do Kami. Baniram, até lembro até que no começo da transmissão o Milo comentou, que não deveria passar um Twisted Fate para o Kami, caso a Flash Wolves quisesse ter um pouquinho mais força no game, não passou mesmo, e acabou dando certo, e vamos ver se aqui de novo, esse TF do Kami sai 2-0 do Mundial. Vamos ver, eu quero ficar acompanhando quando clicar no BRTT, para descobrir quantas cargas ele já tem ali no League of Draven, e... League of Draven, ele que está terminando, fazendo uma sedenta por sangue como primeiro item, que é bem comum, desfazer para o Draven, você tem que destacar dano mesmo, o dano bruto que vem da sedenta, ali ele recupera bastante vida, então acaba sendo um item bem forte como primeira escolha para o Draven. Enquanto isso, invasão agora da CLG contra a selva da Pain, Diúdi está aqui, level 6 já, pode tentar pegar o From Bull, pode ter iniciação a qualquer momento, nossa, sentença pegando o Xmith, a tordoada agora do Kami, também casou na cara da Xmith, olha o dano causado, garante o abate, o Diúdi impressionante, enquanto isso, o Flash agora defensivo, vem se aproximando do Paul Belter, o Diúdi, está pegando todos os abatos da Pain, olha o Serturi, o Paul Belter pode ter se complicado, o Flash defensivo, o teammate também agora, do Gangplank e do Milo, enquanto isso, a Pain agora coloca a CLG para correr, o teammate do Milo foi até um pouco antes, saiu muito bem, a Frumbo não tem turno, exato, teve que gastar agora o Flash pela parede, enfim, a Pain consegue mais um abate na partida, o teammate do Milo foi muito bom, porque quando a CLG tentou fechar a Pain, eles tinham que voltar pela torre, e o teammate acabou matando os Minions, a Frumbo pegou, pegou ali o escudo negro, nossa, olha a Frumbo, consegue passar pela parede, poderia ter sido o primeiro abate do BRTT, escorregou muito bem ali no Tobogã, saiu na hora certa, Toboco, esse Tobogã que ajudou o time da Pain, 230 cargas já, 230 acúmulos, 240 agora, enfim, é muito acúmulo, lembrando que se ele conseguir a eliminação, ele consegue o dobro em ouro, vezes 2 mais 50, isso, mais os 50, então é muita coisa que o BRTT vai conseguir com o abate, fora o ouro do abate, então pode dar quase um K de ouro aí para o BRTT, caso ele consiga uma eliminação, que seria um item grande, tá aí o replay, presta atenção, vem um teammate do Gangplank lá nos três jogadores, que vão tentar fechar aqui atrás, o X-Smith vai acabar sendo morto para o ataque básico do Jude, gastou o flash, aí vem o ultimate, o Afromo vai sair num Tobogã, que não mostrou, tá aí então, só voltando a frisar que o X-Smith gastou o flash, mesmo já muito próximo ali da morte, o fato é que o Jude por acaso, está conseguindo os três abates, já conseguiu os três abates nessa partida, olha, ele que pelo que parece é premissário de... premissário de Zack, já está se tornando um item bem forte para, entre aspas, todos os AD carries, você fazer de suporte para todos os AD carries, e com o Draven ali, ele consegue ativar, quando ele ativa, quando ele tem as seis cargas, as cem cargas, e ele ativa na hora de uma luta, é absurdo o quão forte fica o seu AD carry. O Afromo agora parado no casulo, porém, não teve prosseguimento, não teve follow-up para a iniciação, jogo 3x2 para a Pain por enquanto, importantíssimo que o BRTT pegue logo esse abate, sobe ali para 260 acúmulos já da sua passiva, então, quando conseguir o abate, como já falou o Tichinha, vai acumular muito o ouro BRTT. Lembra, né, que ele conseguiu o abate antes de ser eliminado, senão cai aí pela metade da passiva. Por enquanto ele vai farmando bem, vai crescendo, 105 de farm para ele, 127 para o Double Lift, está quase terminando a sua espada do Rei Destruído, o Dragão volta em 50 segundos, o time da CLG já vai ter os seus dois teleportes, o Dinosauri está quase voltando, e o Dupal Belter já voltou, então, a vantagem que a Pain tinha, a Pain até conseguiu criar, pegando eliminações, que ficaram para o Dild, mas de resto, não ganhou muito mapa em cima disso, as duas equipes limpando sentinelas, tirando visão, porque sabem que a briga por esse covil, a briga por essa informação no covil do Dragão, nesse exato momento, é muito importante, o Kami sabe da presença do Zainz Sparta ali pelo lado, sabe da presença do X-Smith, da Fromu, o Kami está sendo cercado, e é por isso que ele sai. Bom, escudo negro, o Kami foi parado, hein, o Kami foi parado na ligação das trevas, enquanto isso, vão danificando muito essa torre, ela é destruída, segunda torre na partida para a CLG, mas o jogo ainda está muito calmo, os dois times estão se estudando muito, 15 minutos de partida agora chegando, e o Dragão nasce em 10 segundos. Sim, nasce em 10 segundos, a CLG já está por ali, tentando, pelo menos, dar um bait, tentar uma armadilha, para cima do time da Pain, tem o Ultimate da Fromu, que pode até ser um iniciador, se ele jogar e conseguir parar o Kami, conseguir parar o Dild, dá tempo do time chegar ao Serturopego. Exato, Serturopego tem ali, também a passagem sombria, mas se ele consegue clicar, não, deu tempo, incrível o dano da CLG. É o ator do ar do bardo, você tem a ligação das trevas, é muita, muita coisa, que deixa ali você parado, e aí não deu para o Serturo chegar perto, não deu para o Serturo clicar na lanterna, a CLG vai empatar o jogo, em Dragões Tomuco. É perfeito, Ainda vai fazer aqui o Arunguejo, Doublelift cada vez mais farmado nessa partida, tem que tomar cuidado, não pode deixar essa venda crescer tanto. Não é só uma venda qualquer, é a venda do Doublelift, que nós até comentamos, é a venda do Doublelift, é o Draven do BRTT, tem aí, toda essa história, tem toda essa aura em cima desses campeões, e desses jogadores, vamos ver o BRTT contra o Zion. Nossa, olha o dano, um ataque, BRTT que já fechou nessa assentação por sangue, e busca, cada vez mais, esse primeiro abaixo dele, para gastar logo essa passiva aí, e acumular todo o ar, e olha agora, Zayis pode até parecer que é para frente, essa torre aqui, metade da vida, já está batendo forte o BRTT, o Zayis 4ta perde mais vida, de novo nessa troca, o BRTT tankou um pouquinho, mas ele tem o escuro da assentação por sangue, então ele permaneceu com a vida cheia. Até que o BRTT deu um misclick ali, ele atacou um Minion, ele deu o primeiro machado no Zion, o segundo foi no Minion, não sei se foi o A que falhou, acabou indo no Minion, no campeão mais próximo ali, a CLG tenta devolver, tenta chegar em cima, e próximo ali do BRTT, com possível gank, mas o DILD já está por ali, e a CLG não pode esquecer que tem um Twisted Fate, tem um teleporte na mão do Mylon também, então tem muitas maneiras de se locomover pelo mapa, o time da PEN, e o Fromu pode ser pego? Pode ser pego, já foi visar sentinela, o DILD tentou a sentença, acabou não encaixando, o Cazulo pega agora no Fromu, o teammate do Kame, já vai se aproximando, é no Fromu mesmo, vão tentar focá-lo, vão conseguir eliminá-lo, ilumina, ilumina a senhora do BRTT, enquanto isso o Popelter tenta chegar, tenta utilizar o teammate, não consegue, vem se aproximando do Zayis 4ta, para cima do DILD, gastou o flash, ainda sofre a lentidão, acabou errando tudo ali o Zayis 4ta, de qualquer forma, o BRTT consegue ativar sua passiva, sim, o DILD saiu muito bem, teve o teammate do Mylon para ajudar, o teammate do Kame, o Mylon e o Kame ainda tem teleporte, então a PEN ainda tem a presença global absurda, nesse jogo, olha onde está chegando o Mylon, na torre tier 2 da rota inferior, o Kame já chega e empurra na rota do meio também, então tudo deu certo, ficou a eliminação para o BRTT, que já voltou com o brutalizador, que conseguiu muito, muito ouro, o Toboco e a PEN, vai se mantendo bem no jogo, vai se mantendo forte no early game da partida. Fechar logo essa YUMU, que potencializa muito o poder do Draven, e mais, potencializa até a troca contra a própria Vayne. Sim, ele ativa a YUMU, ele consegue mais velocidade de movimento, ele consegue todo esse boost que a YUMU dá, por um tempo ativado, para a Kaitá, por exemplo, usar em Sparta. Comba adrenalina. Isso, com uma quadrenalina, é muito forte, Toboco. Realmente muito forte, era tudo o que ele precisava, então a gente não tem o ouro, acessouro, mas deve ter acumulado, muito próximo de mil, o BRTT. Enfim, boa jogada por parte da PEN, que abre 1.7K de vantagem no ouro, enquanto isso, a CLG insiste em invadir a selva, da equipe da PEN, essa torre aqui da rota inferior, já está ali, pelo que parece ser o alvo do Zainz Spartan, e pessoal, daqui a pouquinho, a gente vai voltar com a partida. Agora sim, agora voltou. Já voltamos então para o ao vivo, o Toboco com a partida, o Marlon teve que tomar muito cuidado, porque ele não tinha visão, ele tinha noção que estava sendo cercado, ali na rota inferior, muitos pings, e ele acaba recuando sim, Toboco, e olha a CLG, o Kame pode ser pego. Nossa, o Kame desviou agora, enquanto isso, chega o Xmith, muito dali em cima do Paul Belter, ele pode ser o primeiro a cair, mas a verdade foi, o Kame e o Sertulio, e o Paul Belter, sabe, olha só a reta da morte, mas passou longe. Passou longe, e o Marlon ainda tinha o Ultimate, Marlon é esse que vai sendo cercado. Exatamente, agora também se aproxima, o Judy consegue proteger o companheiro, a equipe da CLG acelera o jogo, já vai focando a segunda torre da rota inferior, o Ultimate agora do Gangplank para matar logo esses Minions, ninguém está tankando, agora sim chegou outros Minions, enquanto isso o Back TT fica na rota superior, e vai tentar compensar a perda da T2 da rota inferior. Todo mundo escorregando ali no tobogã, o time da CLG empata, empata no ouro, o TP do Gangplank, para expulsar a Morgana do Paul Belter, dessa defesa, e trocar a Torre Tier 2, por Torre Tier 2. Quatro torres para a CLG, três torres para o time da Payton. No final das contas, elas por elas, mas a CLG conseguiu diminuir a desvantagem do ouro, porque foram dois abates, além da torre. Então acabou que nisso aí, houve lucro para a equipe da CLG. Dois abates importantes, eles tiraram o feitiço, tiraram o flash do Cam, tiraram o flash do Sertulho, então foi uma boa pressão que o time da CLG conseguiu colocar ali naquela rotação. A Payton não tinha muita visão, não tinha muita informação do que iria acontecer, o Cam desviou muito bem do X-Mith chegando, como você até disse, mas mesmo assim não foi suficiente, era 2x3 e ele acabou morrendo. É, foi por pouco, foi por pouco. Enquanto isso, Doublelift 2-0-2, vai desenvolvendo muito bem essa Vayne na partida, pode ser um problema na hora das teamfights, apesar de que a Payton tem o câmbio com esse atordoar, né, do Twisted Fate, está garantindo essa carta dourada, basta você clicar ali, você tem a certeza que você vai stunar, vai atordoar a Vayne. A possibilidade de partir todo o dano posteriormente da Payton e burstar a Vayne é bastante grande. E outra, eu tenho certeza que no ouro o BRTT não está atrás, por conta da passiva do Draven, né, o farm está bem parecido e ele tem eliminação com a passiva, e você pode ver que são 2 itens, e humus e faca de stat, que são itens baratos, né, mais baratos, e a 70%, que ainda é mais cara que a espada do Redestruído, então, você acaba tendo mais ouro ali, pelo menos sendo jogado nos itens, para o BRTT. Depois gostaria, se eles mostrarem, até ver o ouro total, ali desses dois AD carries, e o Sertullio pode ser feito. Exato, a Smith que está, na verdade, um level atrás do Sertullio, vão controlando agora também esse Aronguejo, vão desferir com a sentinela da Fank que vai colocar para o Jude, o Jude tentou ainda roubar aqui o Aronguejo com a sentença, não foi dessa vez, mas valeu pela tentativa. É isso aí, olha o Kami, próximo ali do Zion Spartan, se o Zion Spartan tiver flash decidido ao combo, não tem muito o que o Kami fazer. É, só que o Zion Spartan não tem, se bem que o Kami também não tem, né, mas enfim. Então, vamos esperar se o Kami consegue jogar até um pouco mais recuado, o BRTT estava ali em cima do solo, tomou bastante dano, ativou, foi para cima do Pobel. Nossa, olha isso, Tichinha. E ele recupera muita vida, né, não é só o dano que é alto, só crítico ele vai ser pego. BRTT, corre o que você pode, conseguiu sair na frente, foi agora para cima da Smith, utilizou o Curar para ganhar velocidade de movimento, acabou se reposicionando. Esse Curar foi simplesmente para conseguir ganhar velocidade de movimento. E olha agora, foi para cima da Spartan, mas acabou que recuou. A Spartan teria que entrar muito, né, dentro da célula da Pem e ele já suspeitava que tinham jogadores da Pem em defesa do Kami. Sim, e você mesmo disse, o Kami estava sem flash, mas voltou na hora certa, né, voltou na hora que ele, o face check de cara com a Riven. A Riven não tem ultimate, pode ser uma hora para a Pem escolher uma luta, todo mundo acabou recuando, na verdade, o Beltr deu recal, e o resto do time da CLG foi de Tobogã em direção ao Dragão, Dragão esse, que vai ser iniciado, mas antes tem um ultimate do Kami. O Beltr está na base, mas ele tem teleporte, a Pem não pode esquecer disso. Já utilizou, já utilizou o teleporte, é por trás, vamos ver se a Pem tenta agora abursar, só pegou o Mylon nesse ultimate do Guardo, todo o foco em cima do Popelter, utiliza o Zona, tenta ganhar tempo agora, o Mylon pode ficar um por um por enquanto, o Abate fica nas mãos do Kami, a luta prossegue, já são dois Abates para o time da Pem, Zay Sparta vai para cima, porém tem a defesa do Jude para o Back TT, ele consegue sobreviver, incrível, ilumina o Back TT, o X-Beefe agora, vai sendo o foco, dá para o Liftcock também, Zay Arthur e o Teta, pode ir em direção ao Dragão, larga o Chase, vai em direção ao Dragão, não precisa perseguir, o time da Pem vai conseguir o segundo bônus, eliminação para o BRTT, são duas da hora na sua mão, a Pem passa à frente das eliminações, 7x6, o time da Pem conseguiu entrar muito bem, conseguiu controlar muito bem, e todo mundo desviou do ultimate do Afromu, que foi muito importante, só ficou o Mylon, mas quando o Mylon voltou ele deu o ultimate, ele atrasou três jogadores, um deles foi o Doublelift e causou bastante dano, está aí o replay, todo mundo saiu, bom flash do BRTT, uma sentença absurda do Dildi em cima do Pobelter, e ele foi rapidamente por estado, o Mylon vai acabar morrendo, mas olha o ultimate do Mylon, segurou três jogadores, o Afromu não conseguiu entrar, o Kami atordoou o Doublelift, vem a sentença, que ia pegar no Doublelift, mas foi no Zayn Spartan, que estava na frente, aí ele foi caetado, morto, e o Doublelift também foi obrigado a recuar, então trabalho muito bem feito da Pem nessa luta. É, e agora o que acontece, 7x6 Pem, já estão se posicionando em volta aqui do Barão, Tixinha, já é uma possibilidade sim, tem um Draven muito forte já, olha, parece que o Back TT vai para a Força da Trindade com o seu Draven. Certíssimo, certíssimo, Força da Trindade, comba ali com a Yumus, você tem a velocidade de movimento aumentada também para cá, tem o Fugor, quando ele ativa a Revolução dos Baixados, tem o dano, é muito fácil de ativar, então funciona muito bem nesse combo, nessa build que o BRTT está querendo fazer, olha o Zayn. Nossa, ele está tendo visão do Back TT, pode estar em apuros o Back TT, vamos dar uma olhada, vem chegando agora o Cami, na verdade pode virar, alta para o time da Pem, Zayn tenta sair, todo mundo sendo causado, meu Deus, olha a vida dele, garante o abate, Cami, oitavo para o time da Pem, segundo para o Cami, é isso que precisa a Pem, vai para cima deles, e a torcida brasileira lá no estúdio está bastante feliz, olha agora o Back TT contra o Doublelift, será que ele consegue o abate? Nossa, o Doublelift ficou com pouquíssima vida, sem ter essa sendo utilizada, pegou o McSmith, tenta repulsionar agora o Milo, o Doublelift ainda pode atordoá-lo, teve um ótimo esfolar, vamos para cima do Doublelift, tem ali também agora o Barril, bom de mente do Bardo, vai segurando a Teamfight, enquanto isso o Cami ainda vivo, X-Biff pode ser o próximo a cair, garante o abate contra o Certúlio, mas agora cai na sequência para o Milo, Milo também é abatido pela Morgana, e no final das contas, três abates para a CLG, dois para o time da Pem. É isso aí, ficou um pouco melhor, o Doublelift foi pego, não dá, a fórmula está chegando, o BRTT já tinha utilizado tudo para eliminar o Zion Sparta, quando foi estercado por três jogadores, ainda quase eliminou a Vayne do Doublelift, para mostrar como está forte, Toboco, e o time da CLG consegue igualar, ali nas eliminações, está um jogo bem solo kill, eu diria. Se juntar aquele abate um pouco antes do Zion Sparta, em cima do Zion Sparta, dá para dizer que foi 3x3, sim, a mesma luta ali. E bom, meu caro analista GSTV, faz essa partida, 25 minutos de jogo, uma Vayne 4x0, porém, o BRTT está acompanhando bem, está forte esse Graven também, né? Pois é, está sendo um jogo ótimo de ver, como eu já disse hoje, a Payne está jogando que nem gente grande, está conseguindo partir para cima do time da CLG, está conseguindo mostrar o que tem, e está conseguindo brigar, eu acho que dos jogos de hoje, ou pelo menos dos jogos da Payne, mostra que a Payne está evoluindo, mostra que a Payne conseguiu crescer nesse campeonato mundial, uma pena que aquele jogo tão disputado contra a Flash Wolves acabou dando errado para o time da Payne, porque agora podia estar valendo uma vaga para a classificação, entretanto, já estão sendo muito bem representados, um grande show do time da Payne contra a CLG até então. É, lembrando, né? A CLG é a atual campeã da LCS América do Norte, não é pouco não, e uma vitória contra eles seria muito importante para o cenário brasileiro mostrar toda a nossa força, né? Também é bom reparar que a gente ganhou um jogo contra a Flash Wolves que ficou a líder do grupo, então imagina, você sai do Mundial vencendo a campeã norte-americana e a líder do grupo A. E não foi assim, ah, vencer um time fraco, não, vencer um time que passou por todo mundo hoje. Que tem uma região que tem um campeão mundial, que foi a Taipei. E foi a única equipe que venceu um jogo e deu muito trabalho no outro, né? Porque o resto, os times acabaram perdendo e perdendo feio. Foram passeios, foram stomps. E está ali, a briga por sentinelas, briga por visão, a Riven continua na rota inferior, o Mylon também, os dois têm ali teleporte, os índices do Mylon já está de Força da Trindade e Gumi no Infinito. Está muito forte já esse GP do Mylon. Com certeza. E é bom reparar que o Kami sempre tem um destino para quê? Se a LG vai tentar um barão escondido, apenas suspeita de algo, clica R, já vai descobrir que está todo de... Nossa, BTT pego, tem ali a passagem sombria, consegue se repulsionar muito bem. Enquanto isso, passa, agora o que sai da frente, o X-Mith que vira o foco, cai para o Sertulho. Por enquanto, 1x0 para o time da P. Vão tentar perseguir se aguarda o Paul Belter, ele entra na luta agora, consegue ultimativar os jogadores, mas vai ser atordado pelo Kami. Segunda parte, fica nas mãos do P. E TT, 11x9, P. Brilha, brilha demais, olha o flash, o Doublelift errou. Olha o davante alto de nós, ele errou a batalha de mercúrio, neutralizado pelo Bailo, Judy mostra o símbolo da P. A P. Vai conseguindo uma ótima partida. Errou feio, errou rude, o Doublelift não podia ter feito isso, foi morto depois de um flash atordoar, a P. A P. 3 no total, são torres destruídas, espaço no mapa, o time da P. Abre uma boa vantagem na partida, Toboco. Realmente, a gente vê agora, 4 mil de ouro, 4 mil de ouro para a P. Aos 27 minutos, a torcida comemora cada sentinela que é destruída na partida, o dragão nasce em 1 minuto, o barulho já está vivo lá há algum tempo, enfim, a P. A P. faz um ótimo jogo, os dois carregadores, Comeback TT, a gente vê um placar já bastante elástico, e agora o que é feito lance, onde o Doublelift, ele não pode, o Doublelift é um jogador experiente, acabou errando ali, nós tivemos, nós tivemos um lance, que foi a flecha da Ash, batendo no Cami, deu para ver claramente que o Cami utilizou, antes de atordoar, e aqui nessa câmera slow, deu para ver claramente a animação, saiu a primeira animação do Purificar, que é aquela bolinha ali, a branquinha, e depois saiu a animação da carta amarela, batendo no Doublelift, então, questão de milésimos, mas foi antes. O jogador, o que ele faz? É propostal, ele já usa na mesma hora, para quê? Não fica nem sequer, meio segundo atordoado, porque é uma eternidade, dá tempo de chegar todo mundo, de chegar aquela mordida da Elise, de chegar talvez mais no controle de grupo, um casulo, por exemplo, o próprio sai da frente do Draven, resumindo, é o alto nível, só que às vezes, acaba que o jogador, acaba errando, é tão rápido que vai antes, é humano, é natural, e bom, nossa, olha o item do Sertulio, foi ali para o cara passa do defunto, realmente, diferente, nas mãos de uma Elise, foi o que você estava falando, é um jogo onde, acontecem coisas, que não aconteceriam, caso estivesse valendo, até alguma outra coisa, a Dilde não foi atordoado, tem uma sentença, errou, vai ser muito, é, só que a Pain ficou com o dragão, terceiro dragão no jogo para a Pain, o Dilde não tem Flash, então nem tem como gastá-lo, mas o mais importante, como eu falei, o buff fica para a Pain, terceiro buff, velocidade de movimento, vai crescendo essa composição na partida, vamos ver, é, eles vão ter Tabarão, vão ter Tabarão, olha, o Milon está, já utilizou o teleporte, já utilizou o teleporte, vamos ver como é que vai ser chegado do Milon, forçou pelo menos, teleporte, teleporte atrás, teleporte do Paul Belter por trás, vai tentar se reposicionar, lindo casulo, porém teve o escudo negro, vai tentar bater no Paul Belter, ele ainda tem o Zona, bom Flash do Back TT, mas ainda atordoado, ultimate agora do Milon, nossa, o Paul Belter utilizou o Zona no momento exato, pode cair na sequência, fica para o Back TT, quarto abate dele na partida, Milon consegue tirar o Afrobu, agora ele só vai correndo, Doublelift, porém tem a atordoar do Cami, muito dano sendo causado em cima dele, Sertullio tenta agora matar o Doublelift, vai utilizando de todo o seu kite, mais dano do Cami, garante um killing spree, Sertullio vai tentar o X-Miv, pode abrir espaço para o Barão, tem que tirar agora o caçador do time da CLG, dele é forte do Cami foi ali nos Minions, acaba não sendo mais encaixado, Sertullio agora também continua a perseguição, Casulo pega no X-Miv, vamos ver se ele tem o dano necessário, continua, vai para cima dele Sertullio, e na mordida venenosa, elimina o caçador da CLG, vai cair o Zé Esparta também, e o Ace da PEN! Ace, uma vantagem gigantesca, e tem a oportunidade de fazer o Barão, são quatro jogadores, Sertullio está vivo com o Golpear, a Promu e a Morgana do Paul Belter acabaram de nascer, quem vai tancando por enquanto é o Dild, o BRTT ainda pode tancar um pouco, porque ele tem bastante roubo de vida, o Afromu tem o ultimate e vai atrapalhar. Meu Deus do céu, nossa, ele parou só o Barão, 600 de vida, mas vai ficar sim para o time da PEN, garante o Cami, e meu cara amigo Tixinha, esse jogo está muito bom para a PEN! Muito bom, está muito na mão do time da PEN, até achei que na jogada ali, contra o Paul Belter, o BRTT não precisava ter dado flash, acho que se ele dá mais dois hits na Morgana ali, ele poderia forçar um Zônias antes, poderia até ter eliminado com crítico. Porque ele foi atordoado igual e não virou em nada aquilo? É, então, porque ele já tinha desviado da Ligação das Trevas, já tinha desviado de tudo, então, mas tudo bem, preferiu ser um pouco mais safe. A PEN ainda tem que tomar cuidado com o Double Lift, que é uma VN 6-2, com três itens, é uma VN forte, mas as escolhas da PEN de luta, como eles decidem virar, a partida que o Sertullio está fazendo, muito, muito boa, os teleportes do Milo chegando e fechando, e o Kame e o BRTT jogando na parte de trás bem recuados, esperando alguém pular em cima deles, para causar o dano, para causar o Pio. O time da PEN fazendo uma partidaça. Nossa, olha a participação do Kame, 15 participações de 17, que partida, praticamente perfeita. É, tudo isso é de feite, né? É difícil, tem uma presença no jogo, tem uma presença nas lutas, com muita visão, com mobilidade. Olha o time da CLG querendo fechar o time da PEN. Deve visar o JAPA, e a PEN se junta no meio e vai empurrando. Vai empurrando, a W aqui fica sozinha, só farmando, é isso que você pode aproveitar, não tem teleporte, aproveita a PEN, vai para cima, vai para essa torre de inibidor, vamos tentar esse inibidor, e colocar super Minos na rota do meio, aproveitar, capitalizar esse buff do Barão, enquanto isso é isso que acontece. Doublelift não volta, Tichinha, a W está feliz, está satisfeita, e fica na rota inferior. Enquanto isso, essa torre vai sendo destruída, consegue agora o Kame, com o seu ataque básico mesmo, já voltando já o Doublelift, a W também decisão, ele não sabe se ele volta, se ele fica, se ele vai, se ele fica, enfim, e o inibidor vai sendo alvo, a PEN pode conquistar, super Minos na rota do meio. O Milon até foi pego, acabou mordendo ali a laranjinha, acaba recuando, o time da CLG recua inteiro, CLG vai tentar lutar por esse inibidor, pode perceber o Pobelter, a formou pelo lado, a PEN espera uma ligação, uma sentença boa, até mesmo a Torre do Ar do Kame, encaixar, o Doublelift foi pego. dá o Oli, agora o Cassulo pegou, do Tuchinho incrível, o ultimate agora do Milon, consegue super Minos na rota do meio, o ultimate do Pobelter vai atordoar, talvez, ninguém, absolutamente ninguém, totalmente imburstado do Pobelter, a luta continua, Double kill do Milon, Sert já vai tentar partir para o GG, atordoar em cima do Xmith, Triple kill para o Milon. É isso aí, Tombo, que a PEN pode acabar o jogo, a PEN vai vencer o time da CLG, 4 barra 1 barra 14 para o Kame, 4 barra 1 barra 7 para o BRTT, o Zayn Sparta vai tentar parar. Vai tentar parar, enquanto isso, o Sertul ele tenta sobreviver, pouca insta na vida, enquanto isso, já cai a seguratória do Nexus, o Kame agora utiliza o Zora, só vai ganhar tempo, perseguição contra o Zayn Sparta, o dano do BRTT gigantesco, Nexus focando, e a PEN vence o time da CLG. É isso aí, meu caro amigo, uma partida onde a PEN conseguiu controlar muito bem, abriu a vantagem para cima do Twisted Fate, deu vantagem em cima do BRTT com as eliminações, colocando a passiva para funcionar, e o time brasileiro empata com a CLG na tabela, e termina 2-4 aí o Mundial, faz uma campanha digna e muito, muito bem jogada. Com isso se torna a melhor campanha da história de um time brasileiro em mundiais, venceu a Flash Wolves, que terminou em primeiro, vence a CLG, que é atual campeã norte-americana, que campanha, que realmente está de parabéns a PEN, nos representou de forma incrível no Mundial. Pois é, só fico orgulho realmente dessa equipe da PEN, jogaram muito bem, fizeram mais um grande jogo contra o time da CLG, deu para ver que, apesar de eles não terem saído da fase de grupo, passou perto, conseguiram jogar bem contra o time da Flash Wolves, jogaram bem contra a equipe da CLG, contra o Tigers, eu acredito que foi muito mais, por eles serem respeitados demais do time deles, e não terem jogado deles. Nesse jogo de hoje, tentaram fazer uma estratégia de surpresa, e se tivessem jogado da forma de jogar contra a Flash Wolves, da forma de jogar contra a CLG, teria tido mais jogo, teria tido mais briga. Aquele primeiro jogo de estreia, realmente era estreia, era complicado, mas os outros jogos, foi evoluindo o time da PEN, foi mostrando cada vez mais jogo. E não só isso, acho que também aquela questão da Coltigers hoje, teve reflexo muito claro da derrota. O jogo de 53 minutos, psicológico fica afetado, é natural, né? Com certeza. Aquele jogo da Flash Wolves, que era um jogo que estava muito próximo deles vencerem, eu acho que eles têm consciência de que foram assomadas de decisões, que no momento que precisava acertar, acabou não dando tão certo, também acho que contou na derrota contra o time da Coltigers, com certeza levaram isso para o jogo seguinte, mas agora com o psicológico renovado, querendo mostrar o jogo deles, conseguiram mostrar o que tinham contra a CLG. É, e tinha, agora é Doublelift, Back, TT ou A1? O Draven ganhou, né? O Draven ganhou da Vane, então já dá para ver a diferença, mas não tem muito como comparar, né? A gente sabe que o Draven, ele é mais forte, principalmente no começo do jogo, ele é mais forte que a Vane, e a PEN conseguiu dar vantagens para ele, aquela eliminação que deu quase um K de gold a mais, ele voltou de brutalizador, ele estava bem forte, e ele tinha o time inteiro protegendo com o Pio, então estava bem difícil. Pô, o Belter sempre tentando coisas, que eu tenho certeza que ele não tentaria, se fosse até um jogo valendo mais coisas, era sempre flash yute no meio de todo mundo, flash yute no meio de todo mundo, e você mesmo falou na última luta, não atordoava ninguém, todo mundo da PEN saía, saía, e aí voltava quando ele saía dos ônibus, então acho que mérito da PEN, a PEN soube sair de tudo que a CLG tentou fazer agora, a PEN jogou muito, muito bem, e está de parabéns, acho que não tem que se vergonhar das derrotas que tiveram, tem que sair disso e aprender para voltar para o Brasil, porque tem Mundial do que vem, amigo, não acabou não. E não se vergonhar das derrotas, e sim se orgulhar das vitórias, né? E agora a gente vai para os melhores momentos da partida, onde a PEN encerra sua campanha no Mundial, a melhor campanha da história de um time brasileiro, 2-4 na fase de grupo, como a gente já falou, venceu o time que foi líder desse grupo, a Flash Wolves, e também venceu a atual campeã norte-americana, a CLG. Pois é, e também a melhor campanha de um time de international age card no campeonato mundial, historicamente a gente já tinha tido a Kabum que venceu um jogo, a Gaming Gear que venceu também um jogo, vamos ver se a Bangkok Titan supera o time da PEN. A Gaming Gear jogou 10 partidas e ganhou uma, né? E ganhou uma, que podemos dizer que a TSM estava intrigando. A TSM jogou de time. A TSM quis, mas em todo caso, conta também, ganharam o jogo, a QAPEN agora ganhou dois, não saiu ainda da fase de grupos, vamos ver se a Bangkok Titans, como eu falei, ainda é um time de international age card, se consegue passar daquele grupo dificílimo, mas nesse jogo a gente está acompanhando aí agora as lutas, foi um jogo que realmente teve muita briga, um jogo que, como a gente já previa, um show para quem estava acompanhando, as duas equipes já não passariam mais a fase de grupos, mas eu acho que qualquer equipe que participa hoje do campeonato mundial, tem só que se orgulhar, porque lutou por essa vaga, está entre as 16 melhores equipes do mundo. E ficou tão perto, já seria aquele jogo da Flash Wolves de hoje. Pois é, mas mostrou que a Flash Wolves era realmente um grande time, que dava para brigar com todas as equipes desse grupo, e é só trazer agora a experiência, trazer evolução para o nosso cenário, que só está evoluindo, um ano de muita evolução, de muita melhoria, mais uma luta que o time da CLG tenta ir para cima, não conseguem encaixar o combo deles no BRTT, e a hora que volta, o Lee Sin não tem muito o que fazer, o Paul Belter agora vai ser fechado, Flash no meio de todo mundo, o Ulta, nesse momento não tinha mais o que fazer, no momento que a Pen voltou daquele primeiro abate, com lentidão, o ult do GP não tinha como escapar a CLG, e aí o erro da mandorante Mercúrio, do Doublelift, a Pen só teve que ir para cima, garantir o neutralizado em cima dele, e aí levam o torre do meio, vão conseguir espaço que precisava nesse jogo, para garantir mais objetivos, para garantir ainda a segunda torre, e mostra como a Pen evolui, durante esse campeonato mundial, esse momento, é verdade, não sei se precisava nesse flash, assim, se ele ia flechar, podia ter flechado antes de atordoar, demorou muito, acabou sendo atordoado ainda, mas em todo caso, volta, o Paul Belter morre, mais uma vez se arriscando demais, e aí o Doublelift com tudo para cima do Mylon, a Pen não chega tempo de salvar o Mylon, mas chega tempo de punir o Doublelift, por essa movimentação, a cartinha ali do Cami, para garantir o abate, e aí a Pen ao invés de já virar direto nesse barão, quer ir atrás de eliminação, quer continuar garantindo eliminações, em cima do time da Série G, o Sertulli vai pegar o White Smith aqui embaixo, lá em cima, outros três jogadores da Pen fecham os Ainspartam, e garantem mais uma eliminação para o time, vai ficar 17 a 11, e toda a abertura que eles precisam, para realizar esse barão, nesse ponto, o jogo está muito na mão do time da Pen, 30 minutos de partida, a vantagem de ouro é 6 mil, mas tem também o barão no Metip, que já está à frente, que já tem muito dano. Só o barão, pessoal, que daqui a pouquinho a gente tem uma entrevista exclusiva com o BHTT, ele vai conversar bastante com a gente, parte de toda essa experiência internacional, da campanha, a melhor campanha da história do time brasileiro no Mundial, então fique conosco, o BHTT, o atirador da Pen, vai conversar conosco. Pois é, e aí agora sim, o momento de definição da partida, um triple kill para o Mylon, ele que jogando com esse Gangplank, vence mais uma partida do time da Pen, Gangplank permanece 100% nesse campeonato mundial, e a Morgana perde a sua primeira partida, estava 5 vitórias seguidas, 5 vitórias sem perder nenhuma, e agora perde a primeira, enquanto Gangplank permanece 4-0. Mas já vamos juntos, como suporte, a Morgana continua 100%. e quem tem usado bastante a Morgana é a Cloud9, então é uma equipe que até agora só ganhou, por isso está lá em cima também o número da Morgana. É, e daqui a pouquinho lembrando, pessoal, tem entrevista com o BHTT, então a gente vai conversar bastante, com ele, lógico, lá direto de Paris, ao vivo, então descobrir como foi toda essa campanha, e como está aí, ter a honra de representar o nosso país, e fazer a melhor campanha da história, com certeza ele está orgulhoso. Deve estar orgulhoso da campanha, primeiro de como ele foi individualmente, da maneira como ele jogou, tem que estar orgulhoso, da maneira como cada jogador da Pen se desempenhou, e da maneira como o time inteiro se adaptou a estratégias que eles não estavam acostumados, se adaptou a regiões que eles, é difícil o Brasil treinar com essas regiões, né, então eles tiveram que jogar contra a LMS, tiveram que jogar contra a Coreia, tiveram que jogar contra o Ineara, três regiões diferentes, com estilos diferentes, num meta novo, num meta totalmente diferente, então tem muito, tem muito o que falar, Tomocco, só parabéns mesmo. Realmente, parabéns, não só o Beto, mas para todos os jogadores da Pen, e toda a Steph também, a gente às vezes fala de jogadores, mas também tem toda uma estrutura por trás, aí que colabora, família, enfim, então... põe a toca a Mitch, por favor, estava dando certo. É, viu? Enfim, e GSTV, agora que a gente terminou esse grupo A, Flash Ovos em primeiro, surpreendentemente, não era o que a gente esperava, e a KuTigers em segundo. Vamos falar dessas duas equipes que vão então para o playoff, e do outro lado a Pen então, que consegue fechar o grupo 2-4, empatada com a CLG. Bom, na minha opinião, pelo menos esse grupo não errei tanto, eu acreditava que a Flash Ovos seria uma equipe mais forte do que a CLG, seria uma equipe para se classificar, caso não fosse a Pen, e junto com a KuTigers, eu não esperava que eles fossem vencer duas a KuTigers, não esperava que eles conseguissem duas vezes ainda, passar por cima de uma equipe tão experiente, de uma equipe tão forte, mas conseguiram, mostraram o jogo deles, a KuTigers é uma equipe que está se provando forte também, apesar de ter seus erros, apesar de ainda ter muito ponto fraco, mas já temos os dois classificados do grupo A, um grupo que... A gente já está...